Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou-vos trazer um aula de compras nos saldos. Eu comprei algumas peças, não foram todas, claro, ao mesmo tempo, já foram há algum tempo e eu juntei para vos mostrar aqui no vídeo, então, as peças e os preços. Não foi o mais caro, sou sincera, acho que até poupei bastante dinheiro e foi super barato. Algumas peças foram mesmo baratinhas. Se gostam deste tipo de vídeos, não se esqueçam de deixar o vosso gosto, ativar o sininho das notificações e subscrever o canal, que é mesmo muito importante para mim. Então, sem mais demoras, vamos lá ao vídeo. Pronto, vamos começar por uns chinelos, digamos, que foram mesmo bastante, digamos, populares, se posso usar esse termo, no Instagram. Quem ainda não me segue lá, vou deixar aqui em baixo o meu Instagram. Lá podem ver já algumas coisas que eu já tenho lá postado sobre algumas roupas que tenho aqui. E vamos lá então. Os chinelos são estes. Bastante gente me perguntou, bastante pessoas me perguntaram onde é que eu os tinha comprado. Eles são da C.S.I.D. Eu comprei no tamanho 37 e custaram 22,90€. Eu achei os meus bonitos e são super confortáveis. Depois, comprei também uns All Star, que são de plataforma, não sei se conseguem ver. Têm uma plataforma, têm uma solinha um bocadinho mais alta e vocês não vão acreditar. Eles custam por volta dos 90€, que eu já os andava a namorar há algum tempo, mas não tinha mesmo coragem de dar 90€ por uns ténis ainda por cima de pano, que só dão praticamente para esta altura do verão. E comprei estes em segunda mão. Comprei no LX e custaram-me apenas 30€ e estão como novos. Eu até estava com um bocadinho de receio porque, pronto, mandei vir em segunda mão. Pensei, vão estar todos estragados, mas não. A sola está perfeita. A cor também já não está aquele branquinho, mas estão perfeitos. E para o que é, serve muito bem. Pronto, vamos por aqui. Comprei este lencinho na Lefties, que fica super giro, com umas calças, com as calções a servir de cinto. Acho que achei as cores mesmo bonitas. Custou 1,99€ nos saldos. Achei o mesmo muito giro. Mesmo as cores agora são bonitas para o verão. Comprei este cinto também. Este cinto custou por volta de 4€ e comprei no chinês. Fui a uma loja, quando o vi lá, não quis acreditar. Porque não consegui encontrar mais destes cintos sem serem lojas online. Por acaso, não encontro. E custou por volta de 4€. E também fica super giro agora na altura do verão. Aqui neste cistinho comprei este pozinho na Primark, que custou 3,5€. Ainda não experimentei, mas não sei se conseguem ver. Achei a caixa por já super fofinha. E as cores são bonitas. Comprei também na H&M este eyeliner, que é o meu preferido. Que só me ajeito mesmo com este. Custou 2,99€. Ainda tenho aqui na caixa. E ainda não usei, porque o meu outro ainda não acabou. E comprei estas 3 bandoletes. Eu acho as mesmo lindas. As cores são mesmo perfeitas. Agora para o verão. Comprei-as na loja de 1€. Ou seja, tenho 3 bandoletes por 3€. E acho que são mesmo lindas. Agora para o verão. Até as cores eu já usei esta. Estas duas ainda não utilizei. Mas são lindas. Adoro as cores. E vamos para... Podemos comprar. Ora, comprei estes calções. Eu vou-vos explicar. Eu fui àquela loja que é numa outlet do continente. Que é a Mouro. Não sei se conhecem. Eu por acaso passei por lá e estava tudo a 50% de desconto. E normalmente aquilo não tem lá nada de especial. Nada de jeito. São também sempre super grandes ou super pequenas. Ou o XL ou o XS. E normalmente não acho que tenha assinado especial. Mas agora entrou tudo em sales a 50%. A loja está toda a 50%. E encontrei lá coisas super super bonitas. Comprei estes calções no tamanho 34. São super gires. Quem também me segue no Instagram. Já viu um look que pelo menos que eu lá coloquei com eles. Eles assentam mesmo bem. E custaram um preço espetacular de 6 euros. E são super fofinhos. Atrás. Tem depois este cintinho aqui fofinho. Que dá um lacinho aqui à frente. Custaram 6 euros apenas. E são super gires. Mas na mão também comprei esta t-shirt. Custou 2,5 euros. Nem sei como é que é possível. Hoje é super linda. E é simples. Apesar de ter estes desenhos aqui em cima das flores. Até as cores das flores são lindas. E custou 2,5 euros. E é super querida. E até boinha. Já não tenho etiquetas de nada. Porque eu... Já como vos disse. Já fui há algum tempo. Eu fui guardando. E... Não tenho etiquetas mesmo de nada. Mas... Já coloquei... Já foi tudo para lavar. E como veem. Continua num estado fantástico. Acho que compensou mesmo por 2,5 euros. Ora... Esta também foi lá. Eu também... Essa é um bocadinho maiorzinha. Mas não havia lá mais nenhuma. Era mesmo a última. E acho super fofo. As mangas assim com folhinhos. E tem esta... Esta coisinha aqui cor de rosa. Tão fofa estas florezinhas. E custou também apenas 2,5 euros. Eu acho super gira. E simples. Eu adoro. Mais. Namô. Comprei... Namô. Comprei também estes calções que eu adoro. São super giros. São assim. São justinhos na cintura. E depois começam a fazer tipo balão. No fundo. São super giros. Também já usei em alguns looks do Instagram. Quem não me segue pode seguir para ver. Vou deixar aqui em baixo. O meu Instagram. Pronto. Eles ficam um bocadinho largos ao fundo. Mas eu adoro. Eu adoro este tipo de peças. Eu ando sempre com calções assim largos ao fundo. E estes custaram... E é o tamanho também... 32. É o XS. E custaram apenas 3 euros. Eu não sei como é que é possível. 3 euros. E são super bonitos. Até a cor é bonita. Fui também ao Lefties. E comprei este biquíni. A parte de cima é o tamanho S. E a parte de baixo. Comprei o tamanho M. Que eu gosto mais da cuequinha. Um bocadinho mais folgadinha. Custou cada peça 5,99. Eu acho mesmo bonita. A cor e tudo. E assenta mesmo bem. É muito raro eu gostar de um biquíni. A sério. Espera. Vou colocar. E visto que estamos a falar de biquínis. Também algumas meninas me perguntaram muito no Instagram. Quando eu postei um Insta Story com este biquíni. Eu acho lindo e perfeito. Ele é o tamanho S. Ele é super giro. A cueca é super giro mesmo. É altinha. É mais altinha e atrás não é muito decotada. É simples e é super giro. E vocês não vão acreditar. Eu mandei vídeo Aliexpress e foi super rápido. Demorou mais ou menos 3 semanas. E custou um preço fantástico de 8,90€. Eu já tinha visto em algumas páginas no Instagram e pediam 20 e tal euros aos 23. E eu disse não, não vou dar tanto dinheiro. Foi ao Aliexpress e procurei e encontrei. Achei o mesmo lindo. E assenta na perfeição. Apesar de ser o tamanho S. Como andei a vir. Eu tenho um bocadinho de receio com roupas e assim de lá. Mas mandei a vir o tamanho S. E fica bem. Fica assim um bocadinho maior. Mas fica bem. Pronto. De camisolas, blusas e t-shirts. Comprei esta na Primark. No tamanho S também. Acho que foi gira mesmo. Custou 3,50€. Acho esta cor mesmo bonita agora para o verão. Acho que fica mesmo fofinha. Fica um bocadinho curta. E tem uma cor mesmo linda agora para os dias de calor. E é super confortável. Também já a usei. É muito gira mesmo. E custou 3,50€ na Primark. Na H&M comprei este, digamos, topzinho também. É super fofinho. Comprei no tamanho S. E custou 5,99€. Ele é assim curtinho também. Faz um decote em V. E atrás é abertinho. Acho que é super fofinho. Dá para fazer aqui um lancinho. Ainda não o usei. Mas fica muito zido. Na Poole Beer também já utilizei. Já fiz um vídeo com esta blusa, digamos. Eu acho a mesmo linda. Eu adorei. Quando eu entrei na loja disse. Não, tenho que a levar. É a mesmo linda. Comprei a NAPoole Beer. É o tamanho. Deixa-me ver. S. E custou 7,99€. Eu apaixonei-me logo por ela. Eu entrei na loja e disse. Não, vou ter que a levar. Depois experimentei um XS. Fiquei super desiludida. Porque ficava pequenino. E era a última. Também o S. Era. E experimentei. Serviu. Fico um bocadinho. Custou um bocadinho a vestir. Porque não tem feixe. Nem nada. Tem só um elástico aqui assim atrás. Mas assenta mesmo bem. Eu adoro mesmo. E dá com bastantes coisas. Basta colocar uns calções. Ou umas calças básicas. Para baixo de ganga. Ou pretas. Fica sempre giro. Custou 7,99€. E é o tamanho S. E foi na Pullbeard. Ora. Esta camisa. Que eu acho lindérrima. Eu amei. Quando vi esta camisa. Foi quando eu fui ao Porto. Fui dar uma volta. E entrei na Zara. E tipo. Não tinha lá. Nadinha de jeito. Absolutamente nada. E encontrei lá esta perdida no meio. Ela estava manchada. Eu até estava com um bocadinho de receio de atraser. Porque não sei se as manchas. Tinha assim tipo. Umas brancinhas pretas. Parecia de máscara de pestañas. Digo. Foi alguém a experimentar. Já nem sequer tinha etiqueta. Estava. Não tinha. Até fui perguntar o preço dela. E estava. E é o tamanho XS. Não me engano. É. O tamanho XS. Eu acho ela super querida mesmo. Tem a estilo Larsi. Que ela fica um bocadinho mais curtinha. Adoro ver com calças de ganga. E custou. O preço incrível. De 9,99€. A sério. Pela camisa. Que é mesmo. Tem mesmo uma boa. Uma boa textura. E assenta mesmo muito bem. Eu fiquei. Adorei. Tive que trazê-la logo. E foi na Zara. Ora. Este vestido também. Já usei o Pry só uma vez. Porque ele é assim. Tem as mangas. Compridas. Comprei já há algum tempo também. Comprei no tamanho S. E eu acho mesmo fofinho. Achei o bonito mesmo. Para sair à noite. Para tomar um café. Para ir assim mais fresquinha. Ele é super fresquinha. Levezinho mesmo. Comprei no chinês. Eu não sei. Não vou conseguir arranjar links. Não é visto. Mas. Só vou vos mostrar. Eu achei o mesmo bonito. Comprei no chinês. E custou só. 9,99€. É super giro. Tenho mesmo pena. De não conseguir arranjar o link. E comprei também. Este casaco. Que já foi mesmo há algum tempo. Quem me segue no Instagram. Há algum tempo já viu. Até acho que foi na altura da quarentena. Se não me engano. Que eu comprei. Só que achei que eu devia trazer aqui. Porque várias meninas me perguntam. Onde é que eu comprei. Vem a foto. Ou vem algum look com ele. E perguntou onde é que eu comprei. Então. Eu decidi trazê-lo aqui. Mas já foi há algum tempo. Mas ainda tem. Eu vou vos deixar o link. Foi numa loja online. No Instagram. Ou foi na Ego Store. Ou na Catwoman. Mas eu vou deixar o link. Está bem. Não tenho a certeza. Mas vou deixar o link. E na altura ele custou R$19,99. Não sei se está mais barato agora. Mas tem aqui o cintinho. Às vezes tive-lhe o cinto. Não gosto muito de ver com o cinto. Mas tem um botãozinho também aqui. Fica super bem. E é uma cor completamente de verão. Pois eu deixo-vos o link. E comprei no tamanho S também. E pronto. Não tenho mais nada para vos mostrar. Foi só isto. Eu espero que tenham gostado. Mais. Se tiverem alguma dúvida. Sobre alguma peça. Se eu não conseguir arranjar o link de algumas. Podem sempre mandar a mensagem. Digo. Qual foi a loja em que eu comprei. Algumas peças. Já vos disse. Principalmente as que comprei no chinês. Não vou arranjar. Da Gelstar. Posso colocar o link. De umas mesmo. Num site. Mesmo delas. Mas elas custam por volta de 90€ mesmo. Pronto. Tudo o que eu conseguir arranjar os links. Eu vou deixar aqui em baixo. Na descrição. Eu espero que tenham gostado. Se gostarem por favor. Não se esqueçam de deixar o vosso like. É mesmo muito importante. Subscrever o canal. E ativar o sininho das notificações. Que para mim isso é mesmo muito, muito importante. E ajudou-me muito. Espero que tenham gostado. Um beijinho grande. E até ao próximo vídeo. Tchau.